Prova? Manda salve pra o Toquita. Salve, Toquitão. Bora ver aqui o bug do Zix. Chate infinito. Peraí, vou botar de ladinho. Vira, filha da puta. Como é que vira a tela do celular? Parece mesmo. Como é que faz essa porra, velho? Ah, não. Deixa eu ver o que os caras falaram aqui. Calma aí. Tem que usar TP. Você aperta e segura qualquer opção da esquerda. E segura. E aperta em TP lá embaixo. Depois minimiza o mapa. Faz no desordem? Que desordem? O que? Hoje? Hoje Os mestres Irão aprender a fazer a tartaruga. Por bem ou por mal, eles vão fazer a tartaruga. Eu vou ficar... Bateu dois min de game. Um e cinquenta e nove. Já vou tá assim, ó. Hoje, os mestres irão aprender a fazer a tartaruga, ok? Eles irão. Ai, bigão. Nossa, o time tá perdendo. O que eu faço? Hoje, os mestres também aprenderão a dar comeback no jogo. Então, ó. Fora isso. Eles vão aprender a focar torres. Porque o time inimigo vai tá macetando as nossas torres. E eu simplesmente vou fazer assim, ó. Hoje os mestres aprendem a jogar. Por bem ou por mal. Big, biguinho. Bora gameplay. Caralho, o Zix brabo. Uma chupadinha. Uma catucadinha. Salve pro Ciclopes mais brabo da paraíba. Salve, filho do Big. Caralho, o Zix brabo, velho. Gostei. E aí, o Kendrinho do Big. E